Fala, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E hoje, né? Vou trazer um vídeo aqui totalmente diferente, né? Jogando aqui um gladiador Nunca trouxe aqui pro canal Acho que um vídeo jogando aqui uma partida de gladiador Então hoje, vai ser a primeira vez, né? Bora ver como é que vai ser aqui a minha saída Rapaz, peraí Pô, ele tá lá em cima Pô Nossa, que menino Nossa, errou Toma Caraca, hein? Essa foi top Nossa Caramba 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 Achava que ia terminar tudo Eita Penseirado Caramba Tô tudo desajeitado, peraí Nossa Pai, eu tô 2x1 Vambora, vambora Nossa, velho Pai do gelo, hein? Que merda, hein? Tá lá em cima, né? Pai do gelo, hein? Que merda, hein? Puta que pariu Um anão Ah, merecia morrer mesmo Meu Deus do céu Tô desajeitado, tacando granadas de gelo Ele tá ali Ih Nossa Agora é a minha vez Tá empatado agora 3x3, vambora Tenho mais vantagem em arma de um tiro Então, estão escolhendo logo a 10x, né? Jogar essa granada de luz aqui Não gosto dela, não Acho que poderia proibir essa granada de luz aqui, velho De verdade, o cara tá atacando granada já Vambora, vambora Aparece, aparece Ele passou aqui, ó Ele passou por aqui, ó Ele tá barudindo aqui, ó Ó Caramba Impossível, velho Só pegou ele Ah, não Não é possível, a mira Caraca, a mira tá pegando perto da cabeça dele Cadê ele E caramba Minha nossa senhora Minha nossa senhora Ah Caraca, achava que ia morrer, velho Na moral, tava pinando tudo Mano, a safe tá fechando, cara Eu vi ter que segurar a dedo mesmo, tá? Acorda assim, fecha muito assim Cadê esse cara, mano? Ele fica sumindo Fica procurando igual besta Cadê esse bicho? Ih, caramba Dá não, mano Ei, gelo no bruxo Porra, final, hein? A final Vambora aqui, hein? 4x4, hein? Toma Nossa, o gelo não saiu Só pra ficar top, ó É, rapaziada Será que tudo saiu tão ruim, né? Mas teve uns vacilo ali Mas a gente conserta É isso, rapaziada Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu